E aí galera, eu tô voltando aqui porque eu tava exportando o vídeo, quer dizer, fundendo o vídeo lá com o atriz. Não trave, não trave, a gravador filme rapa a mulher. Você vai travar ou corta o vídeo aí, corta o vídeo, eu tô com raio. Olha o gravador ali, ó. Oi, eu sou o Nilo do canal Minecraft Show, galera. Esse arca é meu. Corta o gravador filme rapa. Você tá gravando aí, vamos esperar o play manual aí, Bruno. Esperar o play manual. Divulgatório aí. Nossa, velho. Pessoal, dá um zoom aí, dá um zoom aí. Olha só o tamanho do chuglinho, cheio ganado, vó, velho. Dá um zoom aí. Tá que nem a prima quando eu tô jogando numa doerda. Ela só fica dando zoom no ar. Tá gostar dele. Olá. O gravador tá conseguindo pegar pra... Da tela, vamos... Não, obrigado. Esperar. Vamos olhar no ovo, hein, o noco. Hum, vamos ver essa porra. Ah, se isso aqui fosse aquelas armas de truque lisão, tem boi. Eu ia colocar primeiro na cabeça daquele dali, que é o que eu mais odeio. Filho da cura. Mulher brasileira. Não me vejam, porque eu sou tão massa. Olha, se eu ficar olhando aqui, olha só pra velha. Deu um zoom na velha minha. Deu um zoom aí na velha gravadora. Ok. Já vem, meu irmão. Deu um zoom na velha. Já vai, Davi. Eu só tá na... Aquele dá pra me ver. Atira! Não. Filho da mãe. Eu quero só pirar naquela velha. Por quê? Porque ela vai ser irritante. Xibói! Que cabelo! Não, é o retchopo fujo. Retchopo. Ih, não vem o retchopo fujo. Vamos lá fazer outro. Foi um retchopo, sim. Foi uma facada. Retchopo. A cabra de um tiro. Aquela ali foi o fujo. Foi um retchopo. Esse é o meu amigo aqui, Jovem. Aí o inventário. Vou ver como tem mais isso. Olha, depois daquele pouquinho, né? Depois eu dei isso aí, eu vou vir. Pegou a levinha, porque ele não vai fumar o baseado. Isso não é maconha, velho. Eu nem fiz o meu amigo. Eu não acho. Nossa, velho. Nossa. Você pode cozinhar e gostar disso. É o que eu vou fazer aí. Não, não é. Não, não, não. Ai, que dançado. É que nem pedra esse daqui, só quer deixar o jogo chato, muito chato, não falei mal com o jogo do sonho não, viu? É, afinal... Corta pra mim, corta pra mim, corta aí, gravador não. Que pessoa são vergonha? Por que eles estão corrigindo? Ah, já entendi. Nunca vou entrar seus idiotas. Aham, aham, aham. Merda. Puta que. Nossa, que filho da puta. Então galera, entrei no primeiro desafio do game aqui, né? O Dr. Salvador. Dr. Salvador. Mais conhecido como Massacre da Serra Elétrica Nossa, vai cuidar da sua honra Ninguém vai entrar nessa mina Vou pegar essa shotgun Shotgun Minim, claro, direito Tô atrapando direito Outra red grenade Eu? Claro, claro, né? Eita, pô, ele já ia pular Xiii, pô, é atravessado Eu vou descer aqui, só que Cadê o Dr. Salvador? Olha só minha estratégia pra matar ele, galera Cadê ele? Ele se atrasou É sentado, eu vou falar Porra, eita, porra Ele não pôde vir agora porque tá olhando o WhatsApp Quer ver, velho? Até que enfim chegou Um salto . . . . Você não chamou de guerra? Via... É... Via nada Fudeu Morre, morre Fudeu isso Fudeu, fudeu Shopping, shopping, shopping Bom galera, eu voltei aqui na boca Pegou o Victor, tá descansando as mãos aí Vai Cristian Calma, deixa eu me aparecer Se não, se não, não trago né Meu, meu Playstation é desse jeito Corta Vai Cristian Ai galera, recarrega Não, fudeu, amor de Deus, morri Tchau, tchau Fudeu Acabou, socorro Recarrega, recarrega Acabá-lo, véi Xibopi Meu Deus Corta ele Agora eu cheguei a reca, galera E o doutor Salvador ainda tá... Ele morreu Pode colocar uma pistola agora Dá só esse único... Nossa Mil pincitos Eu acredito que você tinha feito dez Feitas Só que não vem no inventário, né Vou... Vou usar esse... Egg Vou usar uma Red Grenade aqui Red Grenade Aparece, Leo E Jake, não me diga Fiche, Maria Descita aí Então galera Nós vamos ficando por aqui Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Depois muda aí o nome do meu canal Daqui a 90 dias Valeu